Personalidades civis e militares que prestaram serviços às Forças Armadas receberam hoje em Brasília a Ordem do Mérito. Nesta terça-feira, 191 personalidades foram agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa. A cerimônia realizada esta tarde em Brasília foi conduzida pelo Ministro da Defesa, Raul Jungmann. O fato de promover uma atuação conjunta, integrada de civis e militares no esforço da defesa nacional, em segundo lugar, porque atualiza toda a nossa perspectiva de defesa ao garantir, ao aprimorar a atuação conjunto e combinada das forças. Desde 2002, a Ordem do Mérito da Defesa premia civis, militares e instituições que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. Nesta edição, um dos agraciados foi o Ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Continuaremos trabalhando conjuntamente para fortalecer o Brasil e fazer com que o nosso país seja cada vez mais a pátria provida, acima de tudo, de respeito às instituições, respeito à nossa população. Continuaremos trabalhando conjuntamente para o nosso país.